Canindé, vamos lá, escalação do Campinense então na tela, camisa de número 1, Pantera, goleiro, Tiago Granja tem a 2, Edivânio tem a camisa de número 3, Roberto Dias, veste a 4, meia dúzia, número 6 para Panda, 5, Wellington, 7, Dedé, 8, Gleibson, Gleibson tem a 8, 9, 10, aliás, 10 para o Bismarck, 9, Zé Paulo e 11, Jefferson Maranhão. O Banco do Campinense com 12, Ricardo Vila, 14, Moacri, 16, Bruno de Jesus, 17, Rafael Cearense, 18, Edmar, 19, Selmir e 27, Andrezinho. Vamos conferindo então, arbitragem do jogo, arbitragem, trio de arbitragem sergipano, Eduardo de Santana Nunes é o árbitro, ele que tem como auxiliares o João Carlos de Jesus Santos, é o assistente 1 e o Victor Oliveira Cruz é o assistente número 2. Então vamos conferir agora a escalação do CRB, o CRB, o Clube de Regatas Brasil, que tem Tiago no gol, 4, Rodrigão, 3, Aldalho, 5 para o Ednei, 2 para o Paulo Sérgio, 7, Paulo Vitor, 8, Diego Aragão, 10, Jairo, meia dúzia, Edu Silva, 11, Henri e 9, Carlão. No Banco de Reservas, o Heriberto da Cunha tem o 12, Cristiano, 13, Kaká, 14, Felipe, 15, Paulo Vitor, 16, Jonathan, 17, Brian e o 18 é o Cristiano Brasília. O Breno Pires tem a informação, tem treinador perto de você aí, Breno? Isso mesmo, Hermes, estamos aqui com Oliveira Canindé, técnico do Campinense. Oliveira, mesma base do jogo contra o Santa Cruz, a expectativa é embalar com essa mesma escalação? Esperamos que sim, é claro que é um outro jogo, é uma outra situação, mas a equipe está num momento bom e eu espero que nós, aproveitando o embalo, possamos fazer com que a equipe se impondo, o resultado venha. Qual a importância da vitória hoje na disputa pela classificação? Olha, ganhando a gente vai para a liderança e vai nos dar uma segurança muito grande em cima do que nós queremos, né? Eu espero que isso possa acontecer. Obrigado, Oliveira. Hermes, é com você. Um minuto de silêncio sendo executado nesse exato momento aqui no Estádio Amigão. Fica também a nossa solidariedade às vítimas da tragédia lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mais de 240 mortos numa casa de show na madrugada de ontem para hoje. Então fica também a nossa solidariedade e o nosso pesar aos familiares das mais de 240 vítimas lá na cidade de Santa Maria. Deixa eu vir aqui com o meu amigo Wally Santos, o Campinense no 4-4-2 tradicional e o CRB no 3-5-2. Taticamente as equipes estão armadas, mas é isso mesmo aí, Wally. Exatamente, Hermes. O que acontece? O Oliveira Carinderno não tinha muito o que mudar. Acertou e muito ao repetir o mesmo time que venceu o Santa Cruz pela última rodada. Já o Heriberto da Cunha, não. Ele ainda está tentando aos poucos acertar o time do CRB. O Aldailo está voltando aí depois de ter sido expulso, né? O jogo contra o Santa Cruz, cumpriu a suspensão automática e fica essa expectativa. O Jairo, o camisaterre do CRB, é o homem hoje de referência do time alagoano. O Schwenk, infelizmente, ainda não foi regularizado porque seria com certeza o homem forte hoje do time visitante. Muito bem, tudo ok. Rola a bola, saída de bola. É da equipe do Campinense, está valendo mais uma rodada na Copa do Nordeste para Campinense e CRB. A equipe de Campina Grande vem aqui pela esquerda tentando dominar o Diego, o Gleibson. Ele fez a jogada, abriu bola no campo de ataque, mas na frente ainda, quem tentava dominar, era o Megaduzia Panda. A bola corre mais do que ele. Sai para a linha de lado, lateral para a equipe do CRB. Lateral cobrado. O CRB tenta dominar a bola no meio de campo. Aperta a marcação do Campinense e sai de novo a bola para a linha de lado. Mais um lateral. Começo de jogo, aqui na cidade de Campina Grande. Lateral para a equipe do CRB cobrar. Tentava dominar no meio de campo. Apertada a marcação por ali, a bola sai para a linha de lado. Lateral para o Campinense e Panda na cobrança. Faz a cobrança ligando para o ataque. Chega por ali a zaga do CRB, afasta o perigo de cabeça. O zagueirão. O Rodrigão quem colocou a bola para a linha de lado. Lateral já cobrado pelo Campinense. Zé Paulo tentou dominar, não consegue. Recupera a bola a equipe do CRB. No campo de defesa. Vem tentando sair para o jogo. Recupera a bola o Campinense. Gleibson abre mais atrás um pouco. A infiltrada pela esquerda. Olha a descida na velocidade. Vem Gleibson. Na dividida junto com ele. Chega o zagueiro, toca na bola. Ela sai para a linha de lado. Lateral já cobrado pelo Campinense. A bola vem mais atrás. Faz o domínio. O Bismarck. Colocou na frente. Aí o Jusão pegou a falta em cima dele. Falta em cima do Bismarck. Com um minuto e quarenta e nove de bola rolando. Aqui na Copa do Nordeste. O Nordeste merece. Um evento que já está sendo destacado em todos os jornais do Brasil. Destacado também pela imprensa internacional. Pela média de público que vem tendo. Impressionante. Maior do que campeonato paulista. Maior do que campeonato carioca. A Copa do Nordeste pegou. Pegou a Copa do Nordeste. Olha a equipe do Campinense para a cobrança da falta. Lá vai Bismarck. Perna direita. Levantou na boca do gol. A confusão dentro da área. Afasta o perigo da defesa do CRB. A bola sobrou fora da área. Abriu com o passo. E segura o goleiro. Voltou. Zé Paulo dentro da área. Perna direita. Bateu. E o espalma. O goleiro Thiago do CRB. Coloca para a linha de fundo. Escanteio. Escanteio para a equipe do Campinense. Começa o jogo a todo. Vapor equipe. De Campina Grande. A bola sobrou para o Zé Paulo dentro da área. Ele teve a oportunidade de bater. Ele fez a finta de perna direita. Ele trouxe para a direita. Escanteio já cobrado. A bola jogou. Sobe de novo o goleirão Thiago. E fica com a bola tranquilizando o sistema defensivo do CRB. Começo de jogo em cima. Em cima do Campinense. O Campinense para cima do CRB. A bola vem no meio de campo. Domina por ali a equipe do CRB. Tentando jogar no ataque. Carlão fez a finta. Lá vai Carlão. Mais uma finta. Recupera bem no lance. Bem no lance o Gleidson. Vem jogando para a equipe do Campinense. Abre bola no meio. Jefferson Maranhão. A bela finta. Abriu com o passo. Saiu fraco o chute. Ficou fácil para o Thiago fazer a defesa. Lá vai para a reposição de bola. Para a equipe do CRB. Primeiros minutos. De CRB. Campinense e CRB aqui no estádio. Amigão em Campina Grande. Reposição de bola em jogo. A bola vem no meio. Lá vem o Campinense tentando articular a jogada. Recupera a bola. O CRB. Desce pelo meio. Tentava articular a jogada por ali. O time do CRB. E recupera a bola. O Campinense. A bola vem no meio. Dominada. Tentava se projetar. O Juizão pegou uma falca. O Juizão pegou uma falta ali no lance. Hermes. Informação, Breno? Isso. Os dois jogadores de meio de campo das duas equipes. O Bismarck, camisa 10. E o Jair, camisa 10. Eles se destacam por serem os principais articuladores. Mas ainda assim jovens. Lá no lance. Olha a equipe do Campinense descendo. Dentro da área. A bola voltada por ali para o meio. Tentava achar alguém no lance. O Juizão pegou uma falta. Pegou irregularidade. Pegou impedimento no lance. Olha a torcedora. E na próxima quarta-feira. Campinense e CRB. Voltam a se enfrentar no Rei Pelé. E é claro que você acompanha. Mas esse grande duelo. Aqui no Esporte Interativo. A partir das 19 horas, horário local. 20 horas, horário de Brasília. Ao vivo e exclusivo para assinantes Claro TV, Cabo Telecom e TCM. É no Esporte Interativo. O Canal 48 na Claro TV e Cabo Telecom. E 52 na TCM. CRB e Campinense. Quarta-feira ao vivo. É aqui no Esporte Interativo. Afinal, o Nordeste merece. Vem pela direita. Vem pela direita a equipe do Campinense. Vinha por ali. Tem formação aí, Breno? Só complementando que o Bismarck é o principal criador de situações de gol do Campinense. Ele tem 22 anos. E o Jairo, 24 anos. Também o 10 do CRB. Deu duas assistências na partida de quarta-feira. Os dois estão se destacando aí pela criação de oportunidades de gol. E apesar de serem dois jogadores novos, né? Eles assumem grande responsabilidade. O Júlio Bismarck, por exemplo, é um jogador bastante rodado também. Passagens boas pelo Fortaleza, Santa Cruz, o Guaraldi de Sobral. E agora fazendo um papel muito bom no Campinense. O Nordeste merece com certeza a Copa Pernambuco. A Copa Nordeste. Agora você já verificou ali, meu amigo, a Lua. Essa Lua que merece todo mundo, hein? Coisa linda, hein? É espetacular. Espetacular essa visão da Lua. É algo sensacional. Ela hoje nos presenteando com essa imagem frontal. A nossa cabine aqui do Esporte Interativo no Estádio Amigão. Vem a equipe do Campinense. No campo de defesa. Chegou para dominar a bola o Panda. Olha ela aí. Imagem maravilhosa. Imagem privilegiada. Para todo o Brasil, essa imagem aqui de Campina Grande. Você que é de fora aqui do Nordeste, talvez não conhece. Existe uma rivalidade. De Caruaru com Campina Grande para saber quem é a capital do forró. As duas cidades competem ano a ano para saber quem faz o melhor São João. Vem a equipe do Campinense. A batida de fora da área, mal. Muito mal. A bola vai se perdendo lentamente pela linha de fundo. Não saiu. Não chegou a sair. Chega por ali. Jogador do CRB. Articulando a jogada e não permitindo a saída da bola. Campinense recupera a bola com o Bismarck. Abriu mais atrás um pouco. Jogada pela direita. Tentou infiltrar a bola no meio. Jogada boa. Vem para a Bismarck. Entrada de área. Perna esquerda. Bateu. Gol! 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 Para o Campinense! Fora da área. A chance clara. Abriu com passo. Ele teve toda a calma para dominar. Viu que o goleiro Thiago estava adiantado. De perna esquerda na meia lua de grande área. Contou com desvio. Mas ele não está nem aí. Sai para comemorar com a torcida do Campinense. Agora aqui no estádio, amigão. O Campinense abre o placar. Campinense 1. CRB 0 no comecinho do jogo. O Alain Santos. Resultado justo. O time do Campinense com certeza fazendo uma blitz muito forte ali para cima do time do CRB. Em 5 minutos já tendo desperdiçado duas grandes oportunidades. Bela feitura esse gol do Jefferson Maranhão. Parabéns. Realmente isso é uma coisa digna de ser visto no futebol. E o resultado justo. Agora cabe ao Heriberto da Cunha tentar organizar esse meio campo CRB. Que está sendo engolido o Hermes pelo time do Campinense. E olha a festa do torcedor do Campinense. Faz festa o torcedor do Campinense. Faz festa aqui no estádio, amigão. 1 a 0 Campinense. Com 8 minutos e 50 no primeiro tempo de partida. Hermes. Oi, Breno. O Jefferson Maranhense, atacante de 23 anos, 1,72 metros. Nasceu em Bacabal, no Maranhão. É mais um dos jogadores que são da região nessa equipe do Campinense. E além disso, ele teve passagem pelo Atlético Paranaense. Primeiro gol dele no Nordestão. Legal, legal. Vem se destacando aí o Jefferson Maranhão. Nesse ataque do time do Campinense. Olha, impressionante, Hermes. Como o Oliveira, ele conhece cada jogador do time do Campinense, né? Ele conhece bem as características. Por exemplo, o Jefferson Maranhense, ao supor que ele vem crescendo em produção. Jogou muito contra o Santa Cruz. E hoje foi presenteada, como o Breno falou, com seu primeiro gol na Copa Nordeste. E valendo também aquele comentário sobre o São João de Campina Grande e de Caruaru. Se fosse uma partida, seria um empate, meu amigo? Pode ser. Podemos dizer que sim. É bem disputado, né? A disputa é boa. A disputa é boa. A disputa boa também é na Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste, 2013, é apenas o início. O esporte interativo vai transmitir a competição do início ao fim. E vai transmitir também pelos próximos 10 anos. E a partir de 2014, o campeão da Copa do Nordeste tem uma vaga garantida na Copa Sul-Americana. A emoção completa da Copa do Nordeste, você só assiste aqui. Agora o torcedor nordestino tem um canal pra chamar de seu. Esporte interativo. Afinal, o Nordeste merece. Bem chegando a equipe do CRB. Pela direita. Se livrou na marcação, vem na linha de fundo, cruzamento na boca do gol. O Pantera foi lá no segundo andar e fez a defesa tranquilo. Agora o cabelo do Pantera eu vou te contar, hein? Olha só. Que beleza. É um verdadeiro show, hein? É um show, meu amigo. Olha só a festa da torcida do Campinense. Que maravilha. Agora me surpreendeu a imagem antes das team leaders aqui do Campinense, viu, meu amigo? Que coisa espetacular. A equipe do CRB faz o domínio da bola no meio de campo. Abriu bola na frente o Diego Aragão. Ele vem tentando se projetar. Afasta o perigo a zaga do Campinense. A bola sobe e desce. Bem no meio de campo. Jefferson Maranhão vai ali no pé de ganha. O Luzão pegou uma falta do Maranhão. Pé alto no lance. Quem deve estar passando mal é o nosso querido amigo Breno Pires, hein? Ali pertinho, observando tudo atentamente. É o piloto. Um belo trabalho das team leaders. Você é o piloto, Breno. Fica tranquilo. Olha o CRB, hein? Vinha descendo pela direita. Recupera bem a zaga da equipe do Campinense. Jefferson Maranhão. Já abriu na direita. Thiago Granja. Já tocou bola no campo de ataque. Olha o Dedé. Na direita com Zé Paulo. Fez que vai cruzar. Cruzamento rasteiro no primeiro pau. Afasta o perigo. A zaga do campo do CRB. Afasta e ela sai pra linha de lado. E arremesso lateral. Olha a imagem, rapaz. Que maravilha. A imagem fala mais do que mil palavras. Lá vem Bismarck. Fez o domínio. Neu Campinense pela esquerda. Jogada é boa. Leibson. Bismarck. Tem que parabenizar também a equipe de cinegrafistas. Coisa maravilhosa. Foco perfeito. Os caras não perdem tempo, hein? Conseguem focar. Tem uma maravilha. Essa é a equipe sincronizada. Essa equipe do esporte interativo. Morderte merece tudo isso. Tudo isso. Recupera a zaga do Campinense lá atrás. Chegou por aqui o Panda. Abra o bola no meio. Olha o domínio do Gleibson, hein? Com a cabeça, colocou a bola na frente. É grandalhão ele. Todo desengonçado. Bola sai para a linha de lado. O José pegou o último toque do Adalho. É lateral para a equipe do Campinense. Hermes. Oi, Breno. Essa é a estreia do Adalho na equipe titular. Ele tinha entrado durante o jogo contra o Santa Cruz, a primeira rodada, mas foi expulso. Cumpriu a suspensão e agora volta na vaga do Felipe, zagueiro que não foi bem nos outros jogos. Além disso, uma questão também importante foi que o Henrique se machucou na partida contra o Feirense. Continua no ataque, recuperado de lesão. Vamos torcer para que o Adalho pelo menos termine esse jogo, viu? Porque o histórico dele não é o dos melhores. O Valde Meia expulso ele, né? O Valde Meia expulso ele. Um jogo sim, o outro também vai por aí. O Campinense tenta se projetar mais uma vez em busca do segundo gol no campo de ataque. A bola sai na linha de lado, lateral já cobrado pela equipe do CRB. A bola vem na direita. Recupera a bola o Campinense, já perde de novo o Bismarck. Chegou o Grandalhão por ali o Dedé. Roubou a bola no círculo central. Abriu na direita com o Thiago Granja. Consegue fazer o balanço para um lado e para o outro. Já passou na velocidade, se projeta no campo de ataque. Abriu bola no meio e o Zé Palmo domina. Abri com o Bismarck, faz o one-two ali. Jogada por aqui na esquerda. Chegou o Gleibson. Abriu mais atrás um pouco. O Panne infiltrou bola na moral. Está valendo o lance, está valendo o lance. Chegou o Jefferson Maranhão. Cargueado por trás, ficou pedindo o lateral. E o José Fernandelli. Arremesso lateral para a equipe do Campinense cobrar. Para a cobrança do lateral. No lado esquerdo de ataque. Chega por ali o Panda para a cobrança. Eu queria só saber o porquê do Panda. E é a primeira vez que eu vejo um Panda joga a bola, viu? Eu já vi um Panda até lutar com o Gifu. Agora joga a bola a primeira vez. A bola vem no meio do Roberto Dias no círculo central. Parado o jogo. O jogador do Campinense ali caído. Daqui parece ser o Gleibson. Sufocado, me parece. Levou uma pancada ali no estômago. Os companheiros chegam para ajudar. A equipe médica vai entrando em campo. Olha, em um pouco mais de 15 minutos. É o que a gente consegue identificar na partida. O time do Campinense continua ainda forçando a blitz para cima do CRB. E o time Alagoane não consegue sair da marcação. A única chegada com perigo foi no cruzamento do Paulo Sérgio aos 10 minutos do primeiro tempo. Então não tem o que fazer. O Heriberto da Cunha está ali tentando organizar seu time, apontando para lá, mexe para lá, mexe para cá. Mas ele não consegue fugir da boa marcação. O time do Campinense jogando aqui no Amigão é muito forte. Enquanto a bola está parada, eu tenho uma dica para você. Que quer acompanhar todas as notícias da Copa do Nordeste e sem fazer nenhum esforço. Então envie Nordeste para 3434. Isso mesmo, 3434. E é só assinar o Esporte Interativo Móvel. Envie agora mesmo Nordeste para 3434. Além de notícias, receba escalações, tabelas, classificações atualizadas, os gols mais bonitos da rodada. Só paga no máximo 45 centavos por dia. Então não perca tempo. E envie agora Nordeste para 3434. Esse é o Esporte Interativo Móvel com você em qualquer lugar. Olha a descida pela esquerda do Panda. Tentou dominar apertado por ali. Jogada travada. Sai pela linha de fundo. Escanteio. Pro Campilense. Bismarck vai na bola. Ele articula a jogada. Gesticula. Lá vai ele para a cobrança. Ele é o homem experiente do time, né? E só tem 22 anos. Já é rodado pra caramba o Bismarck. Jogou no Santa Cruz, Fortaleza, Guarani de Sobral. Onde treinou com exatamente o mesmo técnico, Oliveira Canindé. Cobrança de escanteio. A bola vai na área. A bola sai pela linha de fundo, na cabeçada. É só tiro de meta pra equipe do CRB, pro goleiro Thiago Cobrá. O Bismarck que teve o seu melhor momento na carreira aconteceu quando ele vestiu a camisa do Fortaleza. Foi pro Guarani de Sobral. Não passou um bom futebol na sua ida para o Santa Cruz. Aí acabou voltando pro Guarani. E voltou a reencontrar aí o velho técnico, Oliveira Canindé. Que está fazendo com que ele volte a reeditar o seu bom futebol. Bom pro garoto, né? Olha o zagueirão. Renato Dias fazendo a proteção. Esperto. A bola sai pela linha de lado. Lateral pra equipe do Campinense. Cobrá-la. Vai o Panda na cobrança. Já cobrou. A bola no meio. Apertado por ali o Jefferson Maranhão. Rouba a bola. O CRB. Sem conseguir articular uma jogada. Aos trancos e barrancos vem o CRB. Afasta o perigo da defesa do Campinense. A bola está no meio. Está viva ainda. Olha o Zé Paulo. Quase que ele rouba essa bola. Isso ele rouba é perigo, hein? É rápido o Zé Paulo. É rápido o Zé Paulo. Jogador que foi criado na base do Esporte Clube Recife. É bom de bola o Zé Paulo. Hermes. Fala aí, Breno. E o torcedor do CRB que está acompanhando aqui o Esporte Interativo, o canal do Torcedor Nandestino, pode estar se perguntando por que o meia, Paulo Vitor, que entrou na partida contra o Feirense, fez dois gols, não está jogando. Essa foi a opção do técnico Heriberto da Cunha. Paulo Vitor segue no banco aí. O torcedor lá no Rei Pelé, no jogo passado, pediu o nome dele para entrar em campo. Vamos ver se pelo menos como opção de jogo o Paulo Vitor entra. E não é só a torcida do CRB que quer saber não, viu, Breno? Por que que nós todos queremos saber também? O cara entrou no jogo, arrebentou, fez dois gols. E aí, como recompensa, continua no banco de reservas. Será que é aquele jogador que só joga um tempo? Pode ser, né? E o detalhe é que ele entrou no primeiro tempo lá no Rei Pelé, porque houve uma contusão, o zagueiro Rodrigão se machucou, aí ele entrou e fez uma boa partida. Acho que era o caso até de ele começar jogando, mas essa é a opinião do treinador Heriberto da Cunha, que entende do futebol. A maior competição de clubes do planeta está de volta ao Esporte Interativo. Anote aí na sua agenda, hein? Dia 12 de fevereiro, terça-feira de carnaval, começam as oitavas de final da Liga dos Campeões. E você acompanha Valência e PSG do meia-brasileiro Lucas, ao vivo, aqui na tela do Esporte Interativo. E não é só a Liga dos Campeões que volta, não. O nosso Galinho Zico está de volta aos comentários. Então temos um encontro marcado, né, galera? É só se ligar, hein? Dia 12 de fevereiro, Valência e PSG, ao vivo. É a Liga dos Campeões aqui no Esporte Interativo. É imperdível. Ela vai para o jogo. O Campinense não CRB, ele vai para o jogo. O Cedor Vaia, o CRB vem tentando chegar de maneira muito tímida ainda. E nesse grupo aí, o Santa Cruz venceu ontem. Venceu por 2 a 0 a equipe do Feirense. E com essa vitória, vitória parcial, por 1 a 0, O Campinense vai assumindo a liderança do grupo. Já dá para apontar quem deve ficar com essa vaga aí, hein, Wallace? Historicamente, Hermes, a gente poderia apontar o Santa Cruz. Mas, futebolisticamente falando, o tricolor do Arruda não vem fazendo um bom papel, não. É um time caseiro, só consegue vencer dentro de casa. Ontem, vale até o registro, venceu o Feirense e foi vaiado pela torcida. Para mim, eu já apontaria o Campinense. E essa segunda vaga aí, a disputa ficaria entre o CRB e o Santa Cruz. A bola vem dominada pela esquerda. O Panda é quem domina agora. Olha aí. O Panda joga a bola, minha gente. Eu estou falando. Perna esquerda tentou lançar e Panda. E Panda. Que disseram que estava em extinção, hein, Hermes? A falta em cima do número 11, o Henry, da equipe do CRB. Aí me perguntam, por que você não citou o Feirense também? O Feirense só tem um único ponto. E... Está praticamente fora, né? É, o futebol que vem apresentando, não... Você não está credenciando a uma das vagas, não. Para mim, a disputa é Campinense, Santa Cruz e CRB. Tem muita coisa para acontecer ainda nessa Copa do Norte. Muita coisa! São jogos espetaculares. Aqui na tela, o esporte interativo. O Nordeste merece tudo isso. E eu tenho certeza que o Breno Pires também estará torcendo muito para que o Copenense passe devido às nossas colegas de líderes, né? Não posso dizer que não. Mas todas as cheerleaders de todos os times merecem também. Então esse não seria o critério. Ok, ok. Olha ali, o Henry. Abriu bola no meio. Devolveu com o Henry. Jogada do Campi, do CRB pela esquerda. Bola que vem na boca do gol, subiu o sistema defensivo do Campinense. Afastou. Na sequência do lance, ficou caído o Dedé, a juizão pegou a falta. Falta para o Campinense. Para você, hein, Breno? Essa imagem é para você. Assim, líderes. Aqui do Campinense que vem para o jogo. Vem com o Dedé. Tentou infiltrar a bola para o Jefferson Maranhão. Aí ele não foi para o Jefferson Maranhense. Aí ele não foi. Eu estou com a ligeira impressão, Hermes, que a torcida do Campinense, ele ganhou alguns novos adeptos, viu? É, rapaz. É o rubro negro de Campina Grande, que vai conquistando o Brasil. E se mostrar a imagem de novo das team leaders, vou dizer, filho, te cuida, Flamengo. Te cuida, Flamengo. A bola dominada no campo de defesa. Campinense toca a bola. É bem armada essa equipe do Campinense. Muito bem armada. Roberto Dias. Abriu com o Edvânio. Lentamente. Vem se projetando, abre bola na direita com o Thiago Granja. Perto da linha lateral. E abre bola na frente. Começa tudo lá atrás de novo. Com o Edvânio. Levanta a cabeça. O lançamento direto. A bola é boa. Está valendo. Dentro da área, o cruzamento para o meio do Zé Paulo. Ficou pedindo pênalti. O Gizão pegou a falta do atacante Zé Paulo. Pegou a falta do Zé Paulo. Olha aí. Tentou simular um pênalti. Você vai conferir no replay? O Zé Paulo. Na hora que ela veio cruzada no meio da área. A impressão que eu tive foi que ele deu uma empurrada. Olha, agora o lançamento do Edvânio, meu amigo. Que lançamento perfeito. Olha só. Aí. Nesse lance agora. Bola no meio da área. Ele usou a mão. Ele usou a mão. Aí não dá, né, Zé Paulo? Usou o velho migué, né? Bem observado pelo Ednardo de Santana Nunes. E também bem aplicado o cartão amarelo. Bola dominada no campo de defesa. Abriu na direita com o Thiago Granja. Vem a equipe do Campinense de novo na direita. Lá vai o Thiago Granja. Esse é bom de bola. Zé Paulo dominou. De costas para a marcação conseguiu virar. Abriu mais na direita. Toca a bola o Campinense. A bola vem no meio. O Dedé domina. Meteu para o Zé Paulo. Devolveu na tabelinha. A bola vai na direita. Tentou cruzar por ali, marcado de perto. Houve o desvio. É escanteio para o Campinense. E é com muito orgulho que o Esporte Interativo leva os jogos e a festa do futebol nordestino para todo o Brasil. Estádio lotado, a paixão do torcedor e grandes clássicos, grandes clássicos. É a Copa do Nordeste invadindo o Brasil. E é só o Esporte Interativo quem vai transmitir todos os 62 jogos. A Copa do Nordeste é para todo o Brasil. Só que no Esporte Interativo, afinal, o Nordeste merece. Cobrança do escanteio, goleirão. Tiago do CRB ficou com ela dentro da área. Já municia a bola de novo. Repõe a bola em jogo. Chega por aqui a zagueirada do Campinense. E fica com a bola. CRB praticamente todo no seu campo de defesa. O Campinense manda no jogo. Com 26 minutos e 54. Olha a descida pela direita, Zé Paulo. Fez o break. Trouxe para o meio. Cruzamento rasteiro. Pegou mal na bola. Ficou fácil para o corte. Ela sai para a linha de lado. Lateral para o Campinense. Já cobrado. Tentava descer. O Campinense pela direita. Afasta o perigo. CRB. A bola vem no meio. Dominada. O Henry domina. Abre a bola no campo de defesa. Se projeta o CRB para o ataque. Tentou o lançamento direto. A bola cai aqui na direita. Paulo Vítor Paulista. Henry domina de costas para a marcação. Saiu jogando errado. Bismarck recupera para o Campinense. Já abre para o Gleiberson. Lançamento. Bismarck faz o corta-luz no meio. Campinense manda e desmanda no jogo. Primeiro tempo de partida. A bola vem com o Panda. Dá um bombom para o meio. Põe a bola no jogo. Vem para o jogo. Recupera o CRB. A bola que desce no meio. Olha a descida do CRB. O Canto tentava dominar. A bola travada. O Gilzão vai para o lance e marca o escanteio. O torcedor ficou na bronca. O torcedor não gostou, mas foi o escanteio. O último toque do jogador do Campinense. Escanteio para o CRB. O Cidra fica já apreensiva. Escanteio é um lance de perigo. O Campinense manda no jogo. Escanteio agora para o CRB. Vai levantar a bola no meio do barulho. Cobrança que vai da esquerda para a direita. Autorizada. A bola vem. Na boca do gol. Sobe por ali o sistema defensivo. Afasta o perigo. A bola sobra. Bismarck. Escorou de cabeça. Tentou dominar. Bismarck. A bola sobra com ele de novo. Tem um toque na moral. Boa jogada. Boa jogada. Gleibson. Se projeta para o ataque. O passo errado. Zé Paulo passava na direita. Ele pediu. O Gleibson não deu. Fica na bronca o Zé Paulo com o Gleibson. Hermes. Oi Breno. E vem mudança na equipe do CRB. O Paulo Vítor que a gente tinha falado. Já está aqui pronto para entrar em campo. No lugar do Paulo Vítor Paulista. Diferença além do nome aí. É a posição de volante do Paulo Vítor que sai. E o meia que é o que entra. Eu só vou tirar o SP. Agora o Alex. Por que não entrar? Por que não entrar de frente? Fazer uma substituição com 30 minutos do primeiro tempo. O Heriberto da Cunha está de brincadeira. Eu acho que o Paulo Vítor Paulista. O genérico. Ele não conseguiu tocar na bola duas vezes sequer. Eu não me recordo, Hermes. E tê-lo ouvido falar no nome do Paulo Vítor. Então. Olha. A bola dentro da área. Não perde e ganha. Sobrou. Zé Paulo. Sai o goleirão Thiago. E fica com a bola. Fica com a bola. Não pode marcar bobeira não. Consegue aí, Alex. Todo mundo sabe que o Paulo Vítor, o que vai entrar agora, ele rende muito mais do que o genérico. Então fica essa expectativa. Todo mundo via. Eu via. Você viu. O Breno também viu. Literalmente que o Breno esteve lá no último jogo do CRB. Mas o Heriberto da Cunha não. Aí fica aquela velha pergunta. E por que não ter começado logo o jogo com ele? Acabou queimando uma alteração. E num jogo difícil como esse pode realmente ser impactante. Impactante. Agora, como é que fica a cabeça do jogador que é substituído com 30 minutos do primeiro tempo, hein? O Alex, exatamente isso. O Paulo Vítor Paulista saiu balançando a cabeça. Não apertou a mão do companheiro. Nitidamente chateado com a substituição. Chegou o aplicativo para smartphone mais completo que o campeonato no Brasil já teve. Já é o aplicativo de esportes mais baixados no Brasil. Vídeo de todos os gols assim que eles acontecem. Acompanhamento ao vivo de todos os jogos. Classificação. Tabela de jogos. Simulador de classificação para você. Ver as chamadas e ver as chances do seu time. Acesse agora. apps.esporteinterativo.com.br e baixe já o aplicativo para Android ou iPhone. Mais uma novidade do Esporte Interativo. O canal do torcedor nordestino. Olha a bola boa. Olha a bola boa. E você se ele termina esse jogo. E no final tem um craque e tem um amarelão, né? Vamos ver. Vamos ver quem sai. O Aldalho para ser um grande candidato para o amarelão do jogo. Passamento para a área. Afasta o perigo. CRB vem tocando. A bola vem no meio. Tentava a articular a jogada pela esquerda. Ainda vai CRB. A bola começa. Edney. Começa tudo lá atrás do sistema defensivo. O torcedor do Campinense fica na vaga. CRB vem para o jogo. Paulo Vitor. Agora você lamenta, né, Hermes? Porque o CRB tem três jogadores que poderiam fazer a diferença. O próprio Aldalho. O Jairo com a camisa número dez. E o Cristiano Brasília que não jogou nada. Inclusive está no banco de reserva. Agora entrou o Paulo Vitor. Mas são jogadores que não conseguem desenvolver. São jogadores que não conseguem apresentar o bom futebol. Aí fica complicado para o Hiberto da Cunha. A bola que vem na área. Está valendo, está valendo. Sobrou perna direita. Bateu para fora, para fora, para fora. Pegou mal o chute. Podia ter caprichado mais. Podia ter caprichado mais. Foi o Aldalho, está vendo? Olha aí. Queria queimar a nossa linda. Estou preocupado, sabe com o quê? Estou preocupado com as Team Leaders. Será que elas estão com sede? Elas estão pulando o tempo todo. Estão balançando o pompom. É o pompom? Breno, fica ligado aí, viu, Breno? Nessa assistência. É o pompom que elas estão balançando ali? Cada uma segura um pompom vermelho e um pompom preto. Ah, muito bem. Então elas estão balançando o pompom. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro, o torcedor do Fluminense, que a essa altura do campeonato está acompanhando a gente aqui pelo Esporte Arativo e está só balançando a cabeça. É, olha aí. Que maravilha. Olha o Campinense para o jogo. O Zé Paulo vem dominar no meio. Puxou ele. É rápido, o Zé Paulo. Abriu na frente com o Bismarck. Tentou fazer o pivô. Aí não dá, né? Faça o perigo. A defesa do Campinense. Rolá sai para a linha de lado. Vai na cobrança do lateral. Equipe do CRB. Hoje mais cedo, Esporte e Fortaleza fizeram o jogo de estrega do Castelão. E as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, na Ilha do Retiro. Claro, com transmissão ao vivo do Esporte Interativo. A partir das 21 horas, horário local, 22 horas, horário de Brasília. Ao vivo, para as parabólicas abertas em todo o Brasil. E na Claro TV, Cabo Telecom e TCM. Esporte e Fortaleza, quarta-feira ao vivo, aqui no Esporte Interativo. Mais uma partida para lá de imperdível. São grandes jogos nesse Esporte Interativo. Grandes jogos na Copa do Nordeste. São 62 partidas para você que gosta de futebol. Tem muito jogo bom. Quarta-feira está aí. A pedida é Esporte e Fortaleza. Direto da Ilha do Retiro. Com transmissão do Esporte Interativo, afinal, o Nordeste merece. Recupera a bola. A equipe do Campinense, Gleibson, já está no campo de ataque. Passadas largas. Abriu no meio. Não estava a fazer o domínio por aqui. Jogador do Campinense. Aí ele foi cargueado. Ficou pedindo falta. Gleibson disse, segue o jogo. Vamos para o jogo. Abra a bola na direita. Lá vem o Paulo. Abra a bola no meio do Paulo Vitor dominou. Tentou jogar com o Henrique. A bola bate, rebate e volta nele. Paulo Sérgio. Ele tentou dominar. Aí o Aldalho também estava na jogada. O Luizão pegou falta para o CRB. Falta já cobrada. No campo de defesa, Rodrigão domina. Hermes. Liga lá, Breno. Um detalhe do posicionamento. Essas subidas ao ataque do Aldalho se justificam. O técnico Heriberto da Cunha fez a mudança com a saída do volante Paulo Vitor Paulista. O Aldalho subiu para fazer a função do volante. Então o CRB se encontra no 4-4-2. Dá uma alterada aí no esquema tático, hein, Wallace? É, mas até agora ainda não surtiu o efeito desejado. O próprio Aldalho não sabe realmente ainda qual posição guardar. Ele fica meio que perdido ali, barata tonta. Agora você falou um jogador que também está meio sumido no jogo, Hermes. Que é o Paulo Sérgio, experiente lateral direito do CRB. E não vem jogando nada. Olha o Campinense para o jogo. Zé Paulo. Parou. Trouxe para o meio. Abriu com o Gleibson. Já dá para o Bismarck. Vamos para aqui. Que beleza. Tentou meter bola no meio da área. Afasta o perigo da defesa do CRB. A bola volta com o Gleibson. Deu para o Bismarck. Já abriu na direita. A descida do Campinense. Bateu, desviou. Cai, Thiago. E faz a defesa para a equipe do CRB. Quase que pega no contrapé dele. Já abre bola na direita. O Paulo Sérgio. Ele domina. Meteu bola para o ataque. A bola vem dominada. Banda abriu com o Gleibson. Campinense toca a bola. Ela sai para a linha de lado. Lateral para o Campinense. Gleibson na cobrança. Já cobrou. Deu para o Bismarck que devolve com ele. Mais um. Olha só a tabelinha. O Gizão pegou essa falta aí. Para mim não foi não. Para mim não foi não. Agora eu sei do Heriberto da Cunha Hermes. Eu colocava o cara colado o tempo todo em Bismarck. Para onde ele fosse. O cara ia atrás. É o homem que está criando essas bolas. Joga fácil ali no meio campo do time do Campinense. Mas o Heriberto tem que se tocar. Cola o Aldalho nele. E resolve a situação pelo menos inicialmente de criação. Já que o CRB não cria. Também não pode deixar o outro time criar. Que é o Campinense. Olha aí Aldalho. Já abre bola na frente. No campo de ataque. A equipe do CRB começa tudo lá atrás. De novo o Rodrigão. Antônio mecei a bola. Antecipa a Gleibson. Está aberta a defesa. Fez o giro no primeiro. Está valendo. Bateu mal. Todo mundo ficou na expectativa de uma jogadaça. O Gleibson me apronta uma dessa. Ela sai para a linha de fundo. É só tiro de meta para o goleiro Thiago Cobrach. Esporte interativo. O Nordeste merece. Hermes. Liga lá Breno. Uma curiosidade sobre este confronto. Já que estamos falando também de rivalidade regional. O CRB em 2011. Quando o Campinense estava disputando para não ser rebaixado a Série D. Houve essa partida entre o CRB e o Fortaleza. Você lembra daquele jogo que o Fortaleza ganhou de 5 a 0. Conseguiu escapar do rebaixamento. E com isso caiu o Campinense. Então houve um julgamento. Foi ao STJD. E aí o CRB foi absolvido. De uma suposta, pelo menos a acusação, era de manipulação. Isso não ficou provado. E aí não houve punição. Mas o pessoal do Campinense ainda tem o CRB entalado na garganta. E vai vencendo. Estamos com 40 minutos. Primeiro tempo, o Campinense 1 CRB 0. Diga, Alex. Naquele ano, só complementando a informação do Breno, o Campinense foi rebaixado, né Breno? Acho que a Série C ou a Série D. É, exatamente. Valia pela Série C e aí o Campinense foi rebaixado. Se não fosse um 5 a 0, se fosse um 4 a 0, o Campinense não caía. Caiu pelo saldo. Por isso que houve essa reclamação, essa questão toda aí, que no fim das contas não teve punição. Tinha que fazer 5 a 0 e o time fez 5 a 0. Fortaleza, né? É um verdadeiro. Exato. Naquela época o Carlinhos Bala, que estava defendendo o Fortaleza, ficou fazendo gestos, dizendo que só faltava mais um gol, só faltava mais um gol. E aí tinha uma gravação lá do Aloysio Chulapa, que defendia o CRB na época. Foi muita história, viu? Foi muita história. Foi muita história. Olha a descida. Lá vem o Panda. Abriu bola na frente. Jefferson Maranhense. Faz o domínio. Gou a bola com o Gleibson, devolve com o Jefferson. Aí ele começa tudo no campo de defesa, tranquilo, tranquilo. O jogo está ligente no time do Campinense, fazendo rodar essa bola de um lado para o outro, da direita para a esquerda, sem precipitação. É como falou, superior dentro de campo. O time do CRB não consegue se encontrar, mesmo com essa mudança do Heriberto da Cunha, colocando o Paulo Vitor no lugar do outro, o Paulo Vitor. Mas o time alagoano totalmente perdido dentro de campo. Está impedido. Quando tentava dominar a bola, no ataque ali, a equipe do Campinense, estava em posição de impedimento. Já cobrado. O CRB tem a posse de bola. Olha só. A bola sobrou nos pés do Bismarck. Levantou. Vai pintar mais um, vai pintar mais um dentro da área. Bateu para fora, para fora, para fora. Ela nem chegou a sair ainda, ó. Ela nem chegou a sair ainda. Finalização horrível. Horrível a finalização. Como é que se perde o gol desse? Isso é excelente. O goleiro tinha ficado. O goleiro Thiago tinha ficado na saudade. Depois de uma dessa, tem que dar essa forró, viu? Muito forró. Com as de líderes, não. Preferencialmente. Eu estou preocupado. As bichinhas ainda estão pulando por ali. Olha aí, o replay do lance. O goleiro ficou na saudade, o Thiagão. A bola sobrou. Ele ainda conseguiu errar a linha de fundo. Foi o Thiago Granja no lance. Ele tentou bater por ali. A descida do CRB, o chute mal, para fora. Eu falava em média de público. Campeonato Nordestino. A frente de Campeonato Paulista. A frente de Campeonato Carioca. A frente de Campeonato Mineiro. A frente de Campeonato Gaúcho. É hoje a maior média de público do futebol brasileiro. Nesse início de temporada 2013. Olha aí. Estádios lotados. Torcedor apaixonado. E claro, você acompanhando tudo isso aqui. O esporte interativo. A final Nordeste merece tudo isso aí. Impressionante como a torcida joga com o time, né? Toda vez que o time do CRB pega a bola, a torcida vai andando o tempo todo. 44 minutos. E sempre foi assim. É o 13º jogador desse time. E aqui é um verdadeiro caldeirão esse estádio. O Amigão. Belíssimo estádio. Aliás, o Nordeste tem vários, vários estádios com essas características. Aqui o Amigão. Em Recife nós temos a Ilha. O Arruda. Os Aflitos, que é um verdadeiro caldeirão. Fortaleza, tem o Presidente Vargas. São estádios espetaculares. Tem agora o Castelão também, que está lindo, rapaz. Lindo, 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 lindo. Acompanhei mais cedo a narração do meu querido amigo André Renner. Esporte zero. Fortaleza zero. Fortaleza zero. Esporte zero. Mas parece que lindo não foi o futebol apresentado pelo esporte no Fortaleza, né? Aí fica uma pena, né? Aí fica uma pena. 44 e 55 no primeiro tempo. Estádio Amigão. Campina Grande. Campinense vence. 1 a 0 para cima do CRB. Jefferson Maranhense no atendimento médio. Está caído o Jefferson Maranhense. Vai entrando o carro-maca no gramado. Levando a mão ali ao rosto o Jefferson Maranhense. O médico do Campinense chega por ali também para o atendimento. Teremos um minuto de acréscimo. Então vamos até 46. Estamos em 45 e 37 nesse primeiro tempo. O Campinense não conta hoje com o Danilo Portugal, né? Que foi vetado pelo DM. Bom jogador também. Aí da equipe do Oliveira Calendé. É verdade. Exato, Wallace. Esse é o único desfalque da equipe do Campinense. Já o CRB ainda não pode contar com o Schwenk, atacante, que foi contratado, mas não foi regularizado. Além do Marcos Antônio, que faz meia, faz volante, faz lateral esquerdo. Ele ainda cumpre suspensão referente a uma expulsão no ano passado. O Schwenk é o típico jogador que, apesar da experiência, ele comanda o meio campo, né? E a pita, final de primeiro tempo, o Eduardo de Santana Nunes, o Sergipano Eduardo de Santana Nunes. Final de primeiro tempo. E Campinense, um. Gol do Jefferson Maranhense. CRB zero. Breno, você no gramado, Breno. Aqui, ó, o pessoal chegando aqui da equipe do Campinense. Nós temos aqui o volante Wellington. Wellington, boa partida, uma blitz inicial, fez o gol. O que fazer pra poder tornar essa vitória mais tranquila e não correr riscos, né? Porque o placar está apertado. Bom, a gente sabia que a gente tinha força pra fazer gol logo no começo. A gente fez uma blitz ali, conseguiu fazer o gol. Mas a gente teve a oportunidade de matar o jogo. Eles estão dando um contra-ataque pra gente e a gente não tá sabendo matar. Agora, no segundo tempo, vamos ajeitar aí pra que a gente possa ampliar esse placar aí pra dar mais tranquilidade pra defesa. Este foi o Wellington, o Esporte Interativo, o canal do torcedor nordestino. ...mantendo o futebol. Eu não quero, eu não quero tá dizendo nada aqui, mas ele bate muito. E tem um grande potencial, né? É um jogador que tem um grande potencial, mas... ...mais jogando que você me falou. Ele jogando é difícil. Ele tem que realmente, cadê-se a arma, mas a bola é RB. ...deixou aí no Breno, ó. Vai lá, Breno, ó. Aqui com o Jefferson Maranhense, autor do primeiro gol da partida. Até aqui decidindo o jogo. Fala um pouco daí dessa missão de conseguir uma vitória mais tranquila e encaminhar essa classificação. Qual é o desafio do segundo tempo? Eu acho que não é segurar, né? Porque 1x0 não é resultado. Espero fazer outro gol agora pra poder segurar. 2x0, acho que consegue o resultado. Agora só trabalhar mais, a bola que nós estamos muito veloz. Espero que no segundo tempo nós volte com o resultado. Obrigado, Jefferson. Ele foi muito feliz nas declarações, viu, Hermes? 1x0 não é resultado. Quantas vezes nós já vimos aí clubes que não fizeram nada e no momento seguinte empatar o jogo. É arriscado. Então tá certa a atitude. Com certeza o Oliveira Calendé deve ter conversado com a equipe nesse intervalo, apontando justamente isso. É, se faz necessário marcar outro gol para dar mais tranquilidade à equipe. Edu Silva também aqui. Vai lá então com o Edu. Edu, Edu, Edu. Aqui a principal dificuldade para o CRB no segundo tempo vai ser envolver a equipe que tá fechadinha do Campinense. Como é que você vai conseguir fazer essa diferença? O professor pediu pra gente encurtar o espaço, pra tentar aproximar os atacantes e chutar mais pro gol. Tá aí o Edu Silva, curto e definitivo. Tem que fazer isso mesmo, Alex? Não tem outra alternativa. Para o Heliberto da Cunha não tem outra alternativa se não fazer esse tipo de... Agora, vale a pergunta. Será que o time vai conseguir obedecer ao esquema tático definido pelo Heliberto da Cunha nesse intervalo de tempo? Aí fica a dúvida. Primeiro, pra você criar, você tem que inibir as atitudes do Campinense, que joga em casa. Tem a questão do bando de campo, que é o grande diferencial. Pra isso, tem que marcar primeiro pra depois atacar. Aí é onde surge peças fundamentais, como o Paulo Sérgio, o Aldalho e o próprio Jairo, que estão apagadíssimos. As duas equipes já estão no gramado. A bola está no centro do gramado, vamos pro segundo tempo. Saída de bola nesse segundo tempo do CRB. Autoreza o árbitro, rola a bola, começa o segundo tempo. Lá vem o CRB pro ataque. Já recupera a bola o Campinense. Abriu bola na direita. Boa descida, boa descida. O cruzamento que vai na boca do gol. Afasta o perigo do sistema defensivo. O CRB. Lá vai pra linha de lado. Lateral pro Campinense. Já cobrado. Cobrou errado. Recupera a bola aqui pro CRB. Henry. Tentou fazer a finta o grandalhão, Henry. Recupera a bola o Campinense. Bola sobra. No campo de defesa o Panda. Abriu bola na frente, Gleibson. Boa dominada, boa dominada. A bola infiltrada na moral. Chegou primeiro por ali o grandalhão Aldalho. Tocou nela, ela vai pra linha de fundo. Escanteio pro Campinense. Começa todo o vapor o segundo tempo aqui em Campina Grande. Vai pra cobrança do escanteio. Vai o Campinense. Lado esquerdo de ataque. Tá autorizado. A bola vem no primeiro pau. Toque de calcanhar. Ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta. O Aldalho que tem que ser um homem de criação do time do CRB agora. Definido pelo Herberto Tacunha. Estava defendendo. Não é função dele nesse momento fazer esse tipo de atitude. E repito. Mais uma vez. O Bismarck é o homem do Campinense que precisa ser marcado. Talvez fosse até interessante que o Olalho colasse dele. Pra tentar inibir um pouco mais essa atitude do jogador. Campinense vinha de novo pro ataque. Chegou por ali o grandalhão Aldalho. A bola sai pra linha de lado. Lateral cobrado. Campinense que nem é a posse da bola. Trabalha pela esquerda. Olha aí. Tentava fazer a jogada. Rouba a bola. Henri domina pro CRB. Abre mais atrás. A bola vai na direita. Paulo Sérgio. Deu um toque no meio. Bom drible. Bom drible. Vem pro jogo. Abriu na esquerda. Paulo Vitor. Esse é bom de bola. Dominou. Pé na direita. Cruzou mal. Rasteira faz o corte. A bola sobra. CRB vem chegando. Afasta o perigo. A defesa do Campinense. Tentou ligar o contra-ataque. Não deu. Não deu. Chega por ali o Rodrigão. Perna direita. Faz a inversão. Paulo Sérgio aqui em domina. Balança. Vai na linha. Trouxe pro meio o Henri. Mais no meio ainda. A vem Jairo. Abriu na esquerda. Chegada é boa. É do Silvio. Cruzamento na boca do gol. Afasta o perigo. A defesa do Campinense. Complementa por ali o corte. O Zé Paulo. Campinense agora todo no ataque. Aliás, CRB todo no ataque. Campinense na defesa. Paulo Sérgio na direita. A bola vai mais atrás. Começa o jogo. Equipe do Campinense. Equipe do CRB. A bola vai no campo de defesa. Rodrigão faz o domínio. Vem tocando. Já passa a linha aqui de videogramado. Meteu bola pro Paulo. Vitor. Pequenino. Começa tudo atrás de novo. Rodrigão. Abre com o Aldário. Abre mais na direita pro Paulo Sérgio. Fez o domínio. Em cima da linha. Boa bola. Boa bola. Na direita. O cruzamento que vem na boca do gol. Desvio. Ela sai pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio pro CRB. Que tá tocando melhor a bola no segundo tempo. Falei pra você. O Paulo Sérgio. O próprio lateral. Está aparecendo mais pro jogo. Em três minutos. Jogou mais do que os 45 da etapa primeira. E é ele quem vai pra cobrança. Paulo Sérgio lá do direito. É escanteio pro CRB. Tá autorizado. Meteu na boca do gol. A bola tá viva. Dentro da área. Afasta o perigo. A defesa do Campinense. Sai jogando na velocidade. Vem pro jogo Campinense. Zé Paulo na direita dominou. Fez a fita. Puxou no primeiro. Puxou no segundo. A torcida gosta do Zé Paulo. Ele abre no meio. O Bismarck. Já deu na frente. O Gleibson tentou meter bola ali pro ataque. Rouba a bola o CRB. Rouba a bola o CRB. E na direita domina. Abra a bola no meio com o Jairo. O toque errado. O toque errado. É outro que precisa aparecer um pouco mais pro jogo. O Jairo. Se jogar um pouco mais do que ele sabe. O time do CRB pode complicar essa parada pra cima do Campinense. Bismarck domina no meio. Abre a bola na direita. Boa bola. Boa bola. Zé Paulo. Faz o pivô. Começa mais atrás. O Gleibson. Tentou abrir bola na direita. Faltou comunicação. Bola sai pra ele de lado. Lateral pro CRB cobrar. E do Silva na cobrança do lateral. Tô bola no ataque. Henri. Paulo Vitor tentou meter bola pro ataque. Tá valendo tudo. Tá valendo. Chegou primeiro a defesa dos Campinense. Recupera a bola. O CRB. Bola na direita. Henri. Olha o domínio. Tentou infiltrar. Rasga a zaga. A bola sobra. Paulo Sérgio na direita. Tá vivo. Fez o break no primeiro. O cruzamento que vem na boca do gol. Afasta o perigo. A zaga do Campinense. Na saída de jogo. A bola vai na esquerda. Tá tocando muita bola no campo de defesa. Tá saindo muito errado o Campinense nesse segundo tempo, Alex. E o time do CRB está obedecendo tudo aquilo que foi pedido pelo Heriberto Acunha. Pressionar o time do Campinense. Vai na bola. Olha o cruzamento que vem na boca do gol. Ajeitou de primeira batida. Pra fora, pra fora, pra fora. A batida do Paulo Vitor. Parece que até que enfim, o Heriberto conseguiu organizar um pouco mais a meia cancha do time alagoano. A pressão exercida na saída de bola do time do Campinense realmente é inteligente. Agora, apenas pra acertar um pouco mais, o Jairo tem que se apresentar pro jogo. O Paulo Sérgio, como você já bem narrou, já chegou com duas vezes pro perigo. E são apenas sete minutos do jogo. Quando a estrutura tática dentro de campo, o time do CRB, ele representa mais perigo pro adversário. Hermes. Oi, Breno. No lance anterior, nesse sem pulo que o Paulo Vitor deu, o companheiro Diego Aragão ficou reclamando porque estava mais, ou melhor dizendo, melhor posicionado dentro da área da equipe do Campinense. Se saísse o passe ali, era cara a cara com o goleiro. Campinense vem pro jogo. Vem pro jogo. Oba bola, o CRB. Camina por ali. O Ednei. Abra bola no meio. Já bem na esquerda do Silva. Paulo Vitor. Gira pra um lado, gira pro outro. Procura com quem jogar. Achou o Henry. Ele vai. Ainda ele. Henry na linha de fundo. Cruzamento no segundo pau. Passa por todo mundo. Chegou por ali pra dominar a panda. Domina e vai pro jogo. Puxou pro meio. Tocou errado. Tocou no osso. Vai, cachorro. Tá valendo. Tá valendo. Deu certo a jogada. A bola no meio. Tocou fazer a tabela por ali. Saiu errado o passe. Recupera ainda o Campinense aí na sequência. Bola toca na marcação do CRB. Sai pra linha de lado. Lateral. Já cobrado. Cruzamento mal. Mal, mal, mal. Mas teve desvio por ali. É escanteio. Escanteio pro Campinense. Estamos na casa. Dos nove minutos do segundo tempo. Campinense 1, CRB 0. Tem o escanteio. Jefferson Maranhense vai na cobrança. De pé trocado. Autorizado. Cobrou no meio do barulho. A cabeçada pra fora. Subiu por ali a zagueirada. A blitz aérea por ali. Do Campinense. Cabeçada no meio ali. Teve o desvio da zaga. O juizão não pegou o escanteio. Deu apenas tiro de meta pro CRB. Vai na cobrança o goleirão Thiago. Tiro de meta cobrado. A bola vem no campo de ataque. Afasta o perigo ali. É sistema defensivo do Campinense. Na volta o Panda coloca pra linha de lado. Arremesso lateral mais um pro CRB. Cobrança de lateral já executada. Paulo Sérgio. Bela finta. Bela finta. O cruzamento que vem. Sai por ali o Pantera no primeiro pau. E faz a defesa. Olha torcedor. A Copa do Nordeste 2013. É apenas o início. E o esporte interativo vai transmitir a competição pelos próximos 10 anos. E a partir de 2014. O campeão da Copa do Nordeste tem direito a uma vaga garantida na Copa Sul-Americana. A emoção completa da Copa do Nordeste. Você só assiste aqui. Agora o torcedor nordestino tem um canal pra chamar de seu. Esporte interativo. O Nordeste merece. Olha a chegada boa aí do Campinense, hein? Bismarck desperdiçou uma chance clara. Tem que ter caprichado mais, hein, Bismarck? Tem que ter caprichado mais. O CRB tá por ali. Acurralado. Não consegue sair pro jogo que o torcedor gosta. Parece que o Campinense conseguiu se recuperar um pouco do susto, da pressão que estava exercendo o time do CRB e já consegue se organizar. Olha a bola. Tá valendo, tá valendo. Na esquerda o corte a escanteio. Depois da pressão inicial do time do CRB, o Campinense colocou mais a bola no chão. Começou a virar mais a partida. Bismarck voltou a aparecer pro jogo e isso já está dando uma nova cara, né? O Campinense já consegue avançar novamente saindo um pouco daquela pressão inicial. Olha a cobrança do escanteio do Bismarck. Tá autorizado. Pérez na direita. Cobrou. A bola tá viva dentro da área. A cabeçada caiu o goleiro Thiago do CRB. Boa defesa, boa defesa. Repunha a bola em jogo. Olha só o Paulo Vítor o que faz. Olha só o que ele fez. Meteu no ataque. Dominou Carlão. Perna direita. Abre uma mais na frente. Paulo Sérgio fez a finta. Mais um. Mais um. Perna esquerda bateu mal. Tinha que ter caprichado. Tinha que ter caprichado. O difícil é chegar aí. O difícil é chegar aí. Duas belíssimas fintas. Ficou provado. Ele é lateral direito. A perna esquerda é só pra subir no ônibus, hein, Wallace? E não serve nem pra dançar forró, viu, Thiago? Agora o que acontece? Já observamos. Eu tava alertando. O Paulo Sérgio, em 12 minutos de jogo, acabou se tornando o principal jogador do time do CRB. Desce muito forte pelo lado direito, sendo o lado forte agora do time alagoano. Atenção. O que que acontece? Se o Edu Silva e o Jairo... É apenas uma opinião, viu, Liberto? Aparecer ele mais pro jogo, dá pra empatar. A bola vem dominada pela direita com o Thiago Granja. E tu meter bola pro ataque. O Jefferson Maranhense vai na briga, vai na briga. Edu Silva ganhou na primeira. Ele insiste. Olha só. Quase que engrossa o caldo por ali pro goleiro Thiago. Chegou no meio de campo. O Gleibson domina. Saiu jogando errado, errado. Recuperou. O CRB desce na direita. A bola é boa. Bico de era bateu. Desvio é escanteio. Escanteio, escanteio, escanteio. A descida boa por além do CRB. O chute. Foi o Ednei quem bateu. Foi o Carlão. Foi o Carlão, não é isso? Isso, isso. Carlão que começa a aparecer pro jogo, né? O primeiro tempo dele foi muito apagado. Pois é. Já não era sem tempo, né? É, é verdade. Olha a cobrança do escanteio. A bola vem no primeiro pau. Afastou o perigo da defesa. Olha só a bola. Dois contra dois. Se ganhar, é perigo. Chegou primeiro a zaga do CRB. Tocou pra linha de lado. Lateral pro Campinense. Olha a festa da torcida. Olha a festa da torcida do Campinense. Festa bonita. Torcedor cantando. Incentivando. E as líderes também não param. Fazendo a festa junto com a torcida aqui em Campina Grande. É isso e muito mais pra você. Esporte interativo. O Nordeste merece. Olha a descida do CRB pela direita. Chegou primeiro por aqui. O Dedé. Afasta o perigo pra zaga do Campinense. A bola vem no meio. Domina o CRB. A bola dominada lá atrás. Rodrigão. Tentou meter bola pro Edu Silva. Ela corre mais do que ele. E se estica todo. Não consegue pegar. Lateral pro Campinense. O pessoal da charanga aí. É. Bateria. A torcida organizada aqui. Do Campinense. O jogo melhorou muito. Tanto pro CRB. Quanto pro Campinense. Principalmente. Pra quem está acompanhando o esporte interativo. A gente que está assistindo aqui. Trabalhando. Realmente ficou um jogo muito movimentado. O futebol é que agradece. Viu Hermes? Olha o Zé Paulo. Fez o domínio. Chegou primeiro por ali. A zagueirada do CRB. Ele insiste. Aí comete falta. Concedor fica na bronca. O Eduardo de Santana Nunes. O Sergipano marcou. E vem mudança em breve. No Campinense. Então fala pra gente logo a mudança. O atacante Andrezinho com a 27. Vai entrar no lugar do Meia. Gleibson com a 8. Vai meter o time pro ataque. Quer mais gol. Quer mais gol. Oliveira Canindé. Hein Wallace? Ele quer garantir a vitória. Sabe que 1 a 0 é um resultado muito perigoso. O Andrezinho jogador rápido. Que talvez se encaixe muito nesse esquema oferecido agora pelo time CRB. Ele avança e dá oportunidade do contra-ataque. Muito bem. Muito bem observado pelo Oliveira. Essa entrada do Andrezinho. Estreamento da noite. Hoje mais cedo. O Esporte e o Fortaleza fizeram um jogo de estreia do Castelão. E as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira na Ilha do Retiro em Recife. Claro. Com transmissão ao vivo aqui do Esporte Interativo. A partir das 21 horas horário local. 22 horas horário de Brasília. Ao vivo para as parabólicas abertas em todo o Brasil. Também ao vivo na Claro TV, Cabo Telecom e TCM. Esporte e Fortaleza. Quarta-feira ao vivo. Aqui no Esporte Interativo. CRB desce. A bola com o Paulo Vito. Na esquerda. Boa bola. Boa bola. Edu Silva para o olho. Meteu no meio do gol. Afasta a zaga do Campinense. Na sobra a Ribismar que afasta mais ainda o perigo. CRB agora quem manda no jogo. Campinense todo acurralado no campo de defesa. Aí levou com a mão a Rib. Aí está querendo demais também. Fala, Miguel, né? Talvez eu arrisque até minha carreira de técnico, viu, Ernest? Como é, rapaz? Eu estou arriscando minha carreira de técnico. Eu estou pensando seriamente nisso, abandonar essa carreira de comentarista. Brincadeira. Porque eu disse, eu e a do Silva, quando aparecer para o jogo, vai dar um sufoco a mais no time do Campinense. E foi o que aconteceu. Por pouco, o time das Alagoas não conseguiu empatar. Você não gostou não, na minha opinião? Ou você acha que não daria um excelente treinador de futebol? Você daria muito bem para treinador. CRB tem mais uma mudança. Vai ser processada mais uma mudança? Vai entrar o 17. Isso, o Brian, atacante, faz a estreia no lugar do Henri, que não mostrou a que veio. É um time internacional esse time do CRB. Tem o Brian. É nome de galã de cinema, né? Brian. É. Tem o Jonathan também. É o Jonathan. Esse aí tem o nome de jogador de basquete. Olha para cá. O NB. Olha a descida do CRB. Vem para o jogo, vem para o jogo. Bola dominada no meio. Abriu na direita, Paulo Sérgio. O Vitor vem. O Paulo Vitor tentou dominar. Bismarck conserta tudo para o Campinense. Bela fita no meio. Já entregou na boa. Zé Paulo tentou fazer o drible da vaca. Não deu. Não deu. Recupera a zaga do CRB. A tira, ela vem para a linha de lado. Lateral já cobrado. Vai ser processada a alteração. Confirmando então a entrada do Brian. 17. E a saída do Henri. Número 11. O que muda o CRB com essa alteração, Wallace. Bom, vamos buscar a expectativa para que o Brian não seja apenas um nome bonito, né? Que também joga futebol. O Henri não apresentou nada. Ele foi totalmente uma peça nula. Tentou correr. Talvez a bola não tenha chegado o suficiente para que ele conseguisse desboçar alguma reação. Mas foi certo. O Henriberto da Cunha não tem nada a perder. Muito pelo contrário. Ele tem que realmente mexer. Ele tem mexido acertadamente até agora. Vamos ficar na expectativa. Talvez o Brian consiga ser o homem que está faltando para colocar essa bola para dentro. Estou preocupado. A gente ainda não mostrou no segundo tempo. As team leaders. Estou preocupado. O torcedor em casa também está preocupado. Está todo mundo na expectativa. O Breno com privilegiado. Entrevistou. Sayonara. Foi sayonara, Breno? Exatamente. Nome oriental. E daqui dá para ver, Hermes, que elas estão preocupadas com essa pressão que o CRB está colocando em campo. Então, em vez de pompom, estão ruindo as unhas. Oh, rapaz. As bichinhas, as bichinhas. E eu estou preocupado com a pressão, da pressão que elas estão recebendo. Olha lá na direita. Paulo Sérgio tentou dominar. Toca a bola o CRB. E olha o torcedor. Chegou o aplicativo para o smartphone mais completo que o campeonato no Brasil já teve. Olha o ataque. Depois do ataque eu falo. Bem a defesa do Campinense. Bem, bem, bem na direita. E como eu estou falando para você, chegou o aplicativo para o smartphone mais completo que o campeonato no Brasil já teve. Já é o aplicativo de esportes mais baixado do Brasil. Vídeo de todos os gols, assim que eles acontecem. Acompanhamento ao vivo de todos os jogos, classificação, tabela de jogos, simuladores de classificação. Para você ver as chances do seu time do coração. Acesse agora. apps.esporteinterativo.com.br e baixe já o aplicativo para o Android ou para o iPhone. Mais uma novidade do Esporte Interativo. O canal do torcedor nordestino. E vem mudança no Campinense. Então vamos processar a mudança do Campinense. Quem é que entra aí? Entra o 618 Edmar no lugar do Bismarck. Bismarck que estava bem no jogo. Não dá para entender, não dá para entender essa alteração. A não ser que tenha sido algum problema físico. Ele está caído, o Bismarck. Isso, está em atendimento, exatamente. Mas o atendimento foi porque ele já viu que ia ser substituído e já caiu para ganhar tempo. Talvez ele tenha cansado, viu Hermes? Jogou muito no primeiro tempo. Ele se apagou um pouco mais no segundo. Mas é o jogador importante. A saída dele pode complicar na questão da criação. Eu não conheço muito bem as características do Edmarck, mas o técnico Oliveira Calendale merece todos os créditos possíveis. Porque ele conhece essa equipe melhor do que ninguém. Vamos ficar na expectativa. Torcer para que não tenha sido nada sério com o Bismarck. Que ele volte logo, porque é um jogador de futuro. Um jogador que tem um bom futebol. E vamos agora verificar a questão tática em que vai se portar o time do Campinense. Bola dominada pelo Campinense. Jair, na sua primeira participação, Edmar. Rouba a bola, o CRB. Bola vai na direita. Paulo Vitor. Dominou, trouxe para o meio, tentou jogar. Rouba a bola, o Campinense. Olha a descida do torcedor, vai junto. Zé Paulo. Ganhou a frente, entrou na área, caiu, ficou pedindo o pênalti. O juizão não deu. Torcedor fica na bronca. Eu vou preferir a sua visão, Breno, porque você está perto do lance aí. Quero saber a sua opinião. Hein, Breno Pires? Lance difícil. Estava encoberto aqui, porque justamente era do lado oposto ao campo. Mas o árbitro entendeu que não houve falta. Estou seguindo o campeão com ele. E o Eduardo de Santana, o árbitro da partida, ele olhou no mesmo instante da possível falta para o auxiliar, que nada marcou. E eu concordo com ele, não houve a penalidade. Bom, com 23 minutos e 45 nesse segundo tempo, já dá para dizer o craque da partida. Depois do ataque, você diz. Depois do ataque, você diz, Wallace. Olha a descida do Campinense. Boa bola. Na esquerda, tentou chegar por ali. Vai de máquina no lance. Aí você confere o replay. Lance do pênalti. Não foi pênalti, não. Zé Paulo deu uma miguelada. O Zé Paulo tem que entender que quem tem nome de ator aí é o Brian. Não é ele. Simulação não foi nada. Acertadamente, os árbitros não apontaram a penalidade máxima. Mas dá para dizer aí quem é o craque do jogo? Quem é o amarelão? Já dá para dizer aí, Amarles? Eu aponto sim. O melhor para mim, não só do CRB, do craque do jogo, é o Meia Bismarck. Com a saída dele, eu acho que o time, o futebol em si, perdeu muita qualidade. E o pior é o Paulo Vitor Paulista. 30 minutos no primeiro tempo. Se muito tocou na bola, foram duas vezes. Acho que o problema é esse, viu, Hermes? A bola, ela é redonda. É verdade. Hermes. Diga aí, Breno. Temos a última mudança no CRB. Entra o Jonathan, 16. Ele é volante ou meio de campo ofensivo. Ele entra no lugar do Jairo com a 10. Ele deve entrar para fazer a função de meia. Não tem nóis que ele tirar o meia e colocar o volante. Ele deve entrar para fazer a função de meia, hein, Amarles? E decepcionante, viu? A atuação do Jairo. Um jogador que criou-se muita expectativa em torno dele. Inclusive chamado para ser o homem de criação no meio de campo. Não rendeu absolutamente nada. Olha o Campinense, olha o Campinense descendo. Vinha por ali, era o Edmar. Ele tentou abrir bola com o Zé Paulo. Aí chega por ali. Olha o Dálio. A bola vem para a linha de lado. É lateral. Primeira substituição. No CRB. Confirmando então. Entrando o Jonathan. E saindo o Jairo. Sai o Jairo com a 10. Entra o Jonathan com a 16. E daqui a pouco, mais uma mexida. Mais uma mexida agora. Entra o Seumir, atacante, 19, no lugar do Zé Paulo. Ele podia ter chutado ali na hora de cavar o pênalti. Não fez o gol e está saindo do campo. E aí o Oliveira Canindé deve ter ficado arretado. Vem mais na conta. E tirou. Olha só. Ele já ia para a primeira chance, o Seumir, no jogo, hein? A bola sobrou para ele. De novo, afasta o perigo da defesa do CRB. Seumir, que já tem gol no Nordestão, na Copa do Nordeste. Marcou na estreia contra o Feirense, no empate em 2x2, em Feira de Santana. Olha a defesa, olha a defesa, olha a defesa. Olha lá que vem. Bem, bem, bem o goleiro Thiago. E olha, torcedor na próxima quarta-feira, Campinense e CRB. Voltam a se enfrentar, só que desta vez no estádio Rei Pelé. E é claro que você acompanha esse grande duelo aqui no Esporte Interativo. A partir das 19 horas, horário local, 20 horas. Horário de Brasília, ao vivo e exclusivo para assinantes. Claro TV, Cabo Telecom e TCM. É o Esporte Interativo. Canal 48. CRB e Campinense, quarta-feira ao vivo. Aqui no Esporte Interativo. Mais uma partida imperdível. Grandes clássicos na Copa do Nordeste. A proposta do Oliveira, viu Hermes, com a entrada do Seu Mil no lugar do Zé Paulo, é dar um fôlego a mais no ataque. O Zé Paulo correu bastante, talvez se estivesse cansado, demonstrando agora há pouco daquele provável, possível pênalti que ele tentou arrumar ali. Então, o Oliveira, ele observou esse detalhe. O Seu Mil está entrando aí novo, 27 minutos do segundo tempo. Vai dar um gás maior para puxar essa bola para o ataque. CRB domina a bola. Perde por 1 a 0. Estamos aí na casa de 27 minutos. Segundo tempo. O gol do Campinense, marcado ainda no primeiro tempo, no começo do jogo. Jefferson Maranhense. Está apagadão, está apagadão. Toca a bola aqui para o Campinense. Vem na velocidade. Dominou o grandalhão, vem para a direita, apontou o nariz e cruzou. Aí a bola bate em cima do marcador, sai para a linha de fundo. É escanteigo, escanteigo, escanteigo para o Campinense. Vai para a cobrança do escanteio. Se posicionando por ali. Jaqueta de número 18, camisa de número 18. O Edmar. A cobrança que vem na boca do gol. A cabeçada por ali. Ficou reclamando. O seu mídia, um desvio da zaga do CRB. Ficou só na bronca, ficou só na bronca. E a bola sai pela linha de fundo e teve o desvio sim. Olha aí, a formação dele com propósito. E já tem voto, viu? Já tem voto. Eu já vou computar o voto aqui. Vou dizer, posso dizer não. Vou segurar, vou segurar. Já tem um voto aqui. Um voto para um cara que levou o cartão amarelo no primeiro tempo. Você que está ligado na transmissão desde o início, já sabe de quem eu estou falando. Assim fica fácil demais, né, Hermes? Brincadeira, faça uma coisa difícil. E já tem voto também para o craque. Para o craque prestou a barba da partida. A bola vem do meio, domina a bola. O CRB toca mais a bola, mas sem objetividade nesse segundo tempo. Estamos aí na casa de 30 minutos. Vem para o jogo. Paulo Sérgio. Na direita, o cruzamento. Afasta, afasta, afasta o perigo. A defesa do Campinense. Domina a bola de novo o CRB. Passa tudo lá atrás com o Rodrigão. Só aqui você tem uma programação diária 100% dedicada ao futebol nordestino. Além das transmissões da Copa do Nordeste, de segunda a sexta, às 5 da tarde, você não pode perder o Dois Toques Nordeste. Programa exclusivo. Só falando de Nordeste. Reportagens, debates, notícias em primeira mão. Sempre trazendo tudo o que acontece no futebol da região. E claro, com aquele clima descontraído de sempre do esporte interativo. E sem falar no sotaque nordestino dentro da programação do esporte interativo. Esporte interativo, o Nordeste merece. Olha só. Você está se ligando aí no replay. Dá falta. É uma falta quase que frontal. Ao gol do goleiro Pantera. E pintou cartão amarelo para o Wellington. Isso mesmo, Hermes. Amarelo para o número 5, Wellington do Campinense, Breno. No lance da falta. Ele chegou ali mostrando a chuteira também. 44. E acertadamente, Eduardo de Santana Nunes mostrou o cartãozinho. É uma falta frontal. Falta frontal ao gol do Pantera. Está por ali, encostado no posto de esquerda, organizando a barreira. É sempre um lance de perigo. O Eduardo de Santana Nunes, o Segipano, faz questão de mostrar o apito. Tem dois jogadores por ali do Campinense. Perto da bola. Está o Ednei. Tem outro ali também que a visão não ajuda agora. O Paulo Sérgio, né, que está perto da bola. Lá vai ele para a cobrança. Está autorizado, não. Está por ali. Eduardo de Santana Nunes conversando com a barreira. Agora sim. Está autorizado. Vai para a cobrança. Brincadeira. Cobrou mal. Aí é melhor mostrar assim, Negras. O famoso balão, né? Só que do São João. Segura a onda por aí, Júlio. Falta um pouquinho ainda. Sai do de bola. Lá vai lá. Hermes. Liga lá, Breno. O Edu Silva, lateral esquerdo, que cobrou essa falta. Ele é conhecido por ser bom cobrador de faltas. Mas até agora, nesse jogo, no jogo passado, o aproveitamento está muito mal. Nem chega perto. Imagina se ele fosse ruim, hein? Brincadeira. Bola dominada no meio. Tentava descer. O Campinense corta a zaga do CRB. Vem para o jogo. Vem para o jogo. Paulo Vitor. Está vivo ainda. Está aberto o jogo. Dominou. Lá vem o Brian. Abriu mais atrás um pouco. Abriu com o passo. A bola bate na zaga do Campinense. E sobra. Olha o contra-ataque do Campinense. Olha o contra-ataque do Campinense. Dedé. A finta no primeiro. A finta no segundo. Na velocidade. Vai Dedé. Vai Dedé. Mais um. Aí é falta. O Juizão está marcando falta dele. Ele diz que ele simulou. Vai pintar cartão amarelo para o Dedé. Fez uma jogadaça. Eu acho que ele não ia se jogar não. Eu acho que ele foi tocado. Eu quero ver o replay do lance. Eu quero ver o replay do lance. Olha aí. Ele fez a finta no primeiro. Deixou de leve ali o pé. Está bom que ele deu uma valorizada. Mas pegou. Ele deu uma valorizada no lance. Tinha ganho de dois ali na dividida. Foi de leve. Ele viu que não ia alcançar mais. Ele deu umas valorizadas. Mas é a falta que o Juiz dá. O cara deslocou ele, hein, Wallace? O problema é que ele valorizou demais, Hermes. A questão da interpretação. Quando um jogador cai fazendo aquele espetáculo, o circo todo, aí o Juiz não marca. Dificilmente ele vai na onda do atleta. Aplicou o cartão amarelo porque achou que estava sendo guardado. E olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Lá vem o Campinense. Pela direita, Dedé. Fez a finta. Balançou. Trouxe mais atrás um pouco. Domina a bola o Tiago Granja. Na hora da dividida ali no meio. Aí complicou, hein? Amarelo ali para o Paulo Sérgio. Juizão pegou o pé alto. Está caído o jogador do Campinense. E eu tenho uma dica para você que quer acompanhar todas as notícias, todas as notícias da Copa do Nordeste. E sem fazer nenhum esforço. É muito fácil. Envie aí. Nordeste para 3434. Isso mesmo. É só assinar o Esporte Interativo Móvel. Envie agora mesmo o Nordeste para 3434. Além de notícias, receba as escalações, tabelas, classificações atualizadas, os gols mais bonitos da rodada e muito mais. Clientes de qualquer operadora participam. E você só paga no máximo 45 centavos por dia. Então não perca tempo. E envia agora a Nordeste para 3434. Esse é o Esporte Interativo Móvel. Olha só. É uma falta para o Campinense, hein? Está por ali o Edmar perto da bola. Está por ali também o Panda. Estão conversando. Estão conversando. O Elitor também chega por ali perto da bola. Vai para a cobrança. O Edmar está perto da bola. Mais atrás um pouco. Está autorizada. A cobrança horrível. Mal para caramba. Ficou fácil, hein, Tiago? Aí, meu amigo. É o velho. Thank you, my friend. É o famoso Panda, né? Panda, você só entende o que for mesmo. Olha o que ele faz. Olha o que ele fez. Jogadaça aí, ó. Belo Nilbana. O torcedor gosta. O torcedor gosta dessa coisa. Hermes. Isso aí, Breno? O Tiago Granja vai se firmando na equipe. Ele já fez um gol na rodada passada contra o Santa Cruz. A torcida que aplaudiu muito agora nessa jogada de efeito que ele fez. O torcedor gostou da jogada do Tiago Granja. De todos os jogos que eu acompanhei da Copa Nordeste, viu, Hermes? Eu não vou exagerar a minha opinião, não. Eu acho, pra mim, que o Campinense é uma das melhores equipes que vê se apresentando nessa primeira fase. Bem arrumado, taticamente. É um time que sabe o que está fazendo. Eu não consigo... Alguns clubes considerados tradicionais aí, grandes e favoritos ao título, como Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Bahia. Eles não estão apresentando ainda aquele futebol de encher os olhos de ninguém, não. Ao contrário do Campinense. Jogou muita bola contra o Santa Cruz. Ganhou o 3 a 0. E hoje também está apresentando um bom futebol. Vencendo, até o presente momento, o CRB por 1 a 0. Time credenciado, inclusive, a ser o primeiro do Grupo D. E com esse resultado, vai assumindo a colocação de líder, né? Com 7 pontos e 3, não, 4 gols de saldo positivos. E é o único invicto até o presente momento, né, Branco? Neste grupo, sim. Você viu aí o replay da jogada do Thiago Granja, que vai se garantindo como titular. Nessa equipe do Campinense. Time do Oliveira Canindé. Ele que montou esse time aí com jogadores da região Nordeste. E vai dando certo, vai dando certo. Está indo bem. Canindé, viu, Hermes? Que é o nome de um grande sanfoneiro lá do interior das Alagoas. Grande, cara. Um grande abraço para ele, inclusive, que pode até estar nos acompanhando agora. Agora ele é torcedor do CRCA, né? Infelizmente. Mas fica aí torcendo por Alagoas, viu, Canindé? Grande sanfoneiro. Primeira qualidade. Hermes, diga aí, Breno. E para acrescentar sobre a equipe do Campinense, a Raposa, né? Que é o único hexacampeão no estado da Paraíba. No ano passado, a equipe chegou perto de subir para a Série C. Está na Série D, chegou às quartas de final. Nessa fase daí, se passasse, conseguiria o acesso, mas não conseguiu. Pelo menos começa o ano bem, fazendo as pazes com o torcedor. E com uma boa equipe. Começa o ano com uma boa equipe, mantendo essa regularidade, mantendo o estilo de jogar. O Campinense chega no Campeonato Brasileiro da Série D, pelo menos no grupo inicial do Nordeste, como um dos grandes favoritos à ascensão à Série C. Olha aí. Elas demoraram para voltar. As raposetes, viu Hermes? Olha só, rapaz. Um abraço para você. Da esquerda para a direita, vamos na escalação. E, e. Para mim, ela é o crato do jogo. É para mim? É para mim? Será que é para mim? Olha, veja só. São cinco, né? Na volta. Um, dois, três, quatro, cinco. Está feita a contabilidade, viu? Viu, Rafa? Empatou. É, meu amigo. Acho que vai ter gente voltando de ônibus. E dormindo no sofá também, viu? É mais complicado. Olha a jogada do Campinense. Vem para o jogo, vem para o jogo, Campinense. Pela direita. Deu a tapinha na frente, ganhou. Na hora da movimentação, cai por baixo, por ali. Porque a marcação do CRB. O Edu Silva foi quem tocou na bola, ela sai. Para a linha de lado, é lateral. O canal do Torcedor Nordestino tem mais uma novidade para você. O aplicativo para smartphone mais completo que um campeonato no Brasil já teve, hein? Já o aplicativo de esportes mais baixados do Brasil. Vídeo de todos os gols, vídeo de todos os gols, acompanhamentos ao vivo dos jogos, tabela de jogos, simulador de classificação para que você possa ver as chances do seu time. Então acesse aí, se liga, hein? apps.esportointerativo.com.br e baixe já o aplicativo para Android ou iPhone. Mais uma novidade do Esporte Interativo. Sempre inovando. E esse que é o canal do Torcedor Nordestino. 41 minutos, segundo tempo. Estádio Amigão, Campina Grande. Campinense 1, CRB 0. CRB vem para o jogo. Batida de fora da área, mal, mal, mal. Ela sai pela linha de fundo. É tiro de Beto, olha a festa do torcedor do Campinense. Direito a sinalizador, com direito a bandeira, com direito a bola. 41 minutos de jogo, Hermes é um momento crucial da partida. É 1 a 0, um resultado que não garante ainda a vitória do time do Campinense. E o CRB, normalmente isso acontece com os times que estão perdendo, né? Cresce bastante na reta final do jogo. Então toda atenção nesse momento se faz necessário. E as mudanças do técnico Heriberto da Cunha não surgiram o efeito desejado. No instante que ele mudou, o Canidé também efetuou as alterações dele, inibindo também um pouco do ímpeto do time do CRB, que cresceu muito, né? Mas aí valeu a pouca experiência. O Heriberto da Cunha, nesse jogo, ele realmente sofreu até, digamos assim, um velho no tático do treinador do time do Campinense. CRB toca a bola, toca a bola o CRB. A bola vem na esquerda do Silva. Mais o domínio por ali, tentando iniciar a bola para o ataque. Ficou muito fácil, hein? Muito fácil para o sistema defensivo. Do Campinense que vence por 1 a 0. Mais uma vitória. Mais uma vitória do Campinense. E vai assumindo a liderança do seu grupo. Grupo que tem Campinense, tem CRB, Santa Cruz e Ferenci. O Santa, o tricolor do Arruda, venceu ontem. 2 a 0 a equipe do Ferenci. Quarta-feira que vem tem mais futebol. Tem mais esporte interativo. Mais CRB e Campinense. Só que no Rei Pelé, hein? Você fica ligado. Muito jogo para você ainda nessa Copa do Nordeste. Muito jogo, muito jogo bom. Agora vai na direita, Palmo Sérgio dominou. Tocou-se para o meio. Tentou um toquinho por ali, afastou o perigo a zaga do Campinense. A bola vem na esquerda, faz o domínio por aqui, o Edu Silva. Levantou a cabeça, deu bola boa, bola boa. Brian vai. Pertinho da linha lateral, trouxe para a ponta. Deu no meio, dominou o Edu Silva, mais atrás para o Brian. Parou. Trouxe para o meio de novo. Diego Aragão. Abriu na direita, Paulo Sérgio. Deu para o meio, o toque errado. Recupera a bola do Campinense, agora é contra-ataque. Torcedor vibra, o torcedor acredita em mais um gol do Campinense. Fica pedindo mais um gol. aí, meu amigo. Balançou para um lado, para o outro, Edmar. Caiu. Ficou pedindo a falta, o juizão deu, e sinalizou mais quatro minutos. Vamos até 49, então, desse segundo tempo. Vamos para a casa, dos 45 minutos. Repetindo, vamos até 49. Disputa de cabeça. Confirmando, exatamente, quatro minutos de acréscimo. Disputa de bola no campo de ataque, da equipe do Campinense. O juizão pegou a falta. Esse é o momento, o Hermes do time do Campinense segurar um pouco mais a bola, para não correr o risco de levar esse gol de empate no final da partida. Bola dominada pela direita. A equipe do CRB tentava descer, rouba a bola do Campinense. E vem para o jogo. Bela fita na esquerda. Já passou na velocidade, já passou na velocidade, a bola que vem na boca do gol. Não tinha ninguém. Só tinha por ali o Selmi, a bola foi nas costas dele, não dava para chegar em Selmi. CRB toca a bola. Rodrigão. Abriu para o Aldário, hein? Está cansado o time do CRB. O Paulo Sérgio já não aguenta correr mais, ó. Se desfez da bola. Abriu na esquerda aqui, ó. Edu Silva. Passou a linha que divide o campo. Tocou no meio, vem na disputa. Olha só que bela finta. Olha o que fez o Diego Aragão. O Diego Aragão. Se projetou para o lance. E o Edmar quis demais, hein? Aquele velho carrinho por baixo. É cartão amarelo na cara dele. Amarelo para ele. Edmar, camisa 18. 46,5. Segundo tempo. Olha aí, a confirmação então. Cartão amarelo para o Edmar. Vamos até 49 nesse segundo tempo de partida. Campinense 1, CRB 0. Vai vencendo mais uma. Mais uma. Vai vencendo o Campinense. CRB perde mais uma. Venceu na estreia. Perdeu na estreia para o Santa Cruz. Está perdendo mais uma. A bola que vem na boca do gol. Olha aí, o Pantera. Fez a ponte ali. Gostou toda a sua plástica. Hermes. Oi. E a coincidência que a derrota do CRB para o Santa Cruz na estreia vai acontecer nessa competição. Tem que pedir então para diminuir em 10 minutos do jogo. Ou então para começar direto no segundo tempo. Pois é. A bola vem na direita. Thiago Granja. Tem que meter bola por ali para o ataque. O CRB acaba se tornando o Hermes nessa primeira fase um time caseiro, né? Só conseguiu vencer o fraco Feirense até o presente momento. E é um time que tem bons jogadores agora que não estão rendendo nada. O CRB tenta vir para o jogo. Afasta o perigo por aqui o Thiago Granja. A ligação direta. Faz a proteção por ali. Foi do Silva. A bola sai para a linha de lado. É lateral. Lateral para o CRB cobrado. A bola veio na coxa. O Wellington dominou. Trouxe para o meio. Tentou meter bola por aqui. Tentava infiltrar a jogada no time do Campinense. Ficou com a bola o goleiro Thiago. Descida é boa, hein? Olha o CRB. Finalzinho do jogo. Cochilou. O cachimbo caiu, meu filho. Chegou por aqui o Granja. Rodou a bola. E o Juizão pegou o lateral. Lateral para o CRB que vem todo para o ataque. Se segura como pode o Campinense. E a pinta, Eduardo de Santana Nunes, o Sergipano. Fim de papo aqui no Amigão. Final de Campinense 1. CRB0. Oliveira Canindé. Vibro torcedor do Campinense. Breno Pires no gramado. Técnico Oliveira Canindé do Campinense. Principalmente crescendo dentro da competição. Foi a primeira, aliás, a segunda vitória do Campinense. Chega aos sete pontos. Um time que, diferente do Santa Cruz do CRB, não está na Série C, mas já mostra aí a força liderando esse campeonato. O Campinense é uma das grandes forças do Nordeste. Você vê pelo estádio, com bastante gente, torcedor apaixonado, gosta demais desse time. E a gente vê no dia a dia, quando eles nos acompanham, as cobranças. A gente tem o dever de entrar dentro de campo, no mínimo, honrarmos a camisa, a tradição do Campinense, para que esse torcedor, cada vez mais, compareça e nos fortaleça dentro da competição. O que é que muda nesse jogo agora de quarta-feira? Oliveira Canindé, técnico do Campinense. Legal, então. Tá aí, então, as palavras do Oliveira Canindé. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos chamar o amarelão do jogo. Vamos ver quem foi o amarelão da partida. Olha ele aí. Não poderia ser outro, né? O Dálio. Camisa 3, a 3.